Olá pessoal, muito boa tarde aí para todo mundo, tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Neto, sou gestor imobiliário aqui na cidade de Paulinha. Hoje a gente veio aqui mostrar para vocês essa maravilhosa casa aqui no condomínio Figueira Branca. Ela fica localizada aqui no bairro de Betel, o condomínio Figueira Branca se destaca aqui no bairro de Betel pela área verde, pelo contato com a natureza. A gente está falando aqui de um sobrado de esquina, é o maior terreno do condomínio, 520 metros de terreno, 400 metros de construção. Então, vou dar a volta aqui para vocês, conforme eu falei, é um terreno de esquina, uma olhada em volta aqui, e toda essa parte aqui verde, toda a área verde aqui do condomínio, tem o campo de futebol ali na sua frente, ali na sua frente, aqui no condomínio. Então, são 400 metros de construção, ele tem 4 suítes, bem bacana, escritório, uma piscina magnífica, bem legal. Tem espaço ali, feito para a lareira, gás, ao lado da piscina, nos dias frios, imagina, ao lado aqui dessas árvores, desse clima todo arborizado, que no inverno fica geladinho, sem ligar ali a sua lareira, curtir ali, tomar um vinho ali, com a sua família aí, bem legal. Vamos lá, vamos entrar lá, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, tá? Ó, pessoal, vamos entrar lá? Entrando aqui, a gente já pode ver aqui o living aqui na casa, né? Começando aqui, começando aqui por esse rauzinho aqui, rauzinho de estar aqui, tá? Bem legal. E a porta de entrada, tem um lavabo, para mostrar para vocês. Um bagulho bem bacana. A pia aqui é, a ladeira, né, é maciça mesmo, bem legal. Um bagulho bem bacana, um bumbusto no fundo, os quadros. Aqui é o rauzinho que a gente já tinha visto. Legal. Para o lado de cá, a gente tem uma área de luz, tá? Foi feito aqui um jardim na área de luz. Aqui a gente tem uma... Uma sala de cinema. Dá uma olhada. Tudo aí, remetendo aí ao clima de filme. Bem legal. Telão aqui. A parte de sonorização. Aqui a sala é acústica, tá? Tem um frigobar ali, nem para isso você precisar sair aqui da sala. Projetor, ar-condicionado. Ela se imaginou curtindo o seu filme aqui? Que delícia! Para o lado de cá, a gente tem aqui a... Uma suíte no térreo, tá? Vou começar mostrando aqui o banheiro aqui para vocês. Um espaço muito bom, tá? Bacana. Legal, né? O suíte aqui é um espaço muito bom, tá? O suíte no térreo, então se você precisar aí às vezes receber seus pais, mais idosos, ou se fizer uma cirurgia, alguma coisa assim, você consegue ter aqui um espaço para ficar confortável aqui no térreo, tá? E aqui para o lado de cá, a gente tem aqui a sala de jantar, tá? Mesa de apoio no fundo, sala de jantar aqui para oito pessoas. Casa toda integrada, tá? Casa foi pensada realmente para interagir. Você pode ver que ali a cozinha também já é integrada aqui com a sala de jantar, com o living, tudo, tudo, tudo ambiente aberto, né? A cozinha aqui, bem bacana. Balcão aqui. A pia aqui. No quarto, né? O quarto é vermelho. Legal. Completo em armários, torre quente, micro-ondas, forno. Armários aqui para o lado de cá também, cooktop. E para o lado de cá, a gente tem aí a parte do gourmet, né? Churrasqueira, forno, pia aqui seguindo a pedra no mesmo padrão ali da cozinha. Bem bacana, né, pessoal? Os pendientes, dá uma olhada. Gostei bastante do projeto de iluminação na casa aqui também, né? Traz conforto. Ali a parte da televisão. As feras latindo lá em cima. É isso aí. Aqui a gente tem a parte da área de serviço, tá? Ali você fazer a parte de dispensa e tal, né? Aqui a área de serviço. Aqui foi uma parte, eles fizeram uma aberta, né? Para você estender roupa e tal. E não fica nada exposto, tá vendo? Tudo morado, tudo... Tudo aí, bem privado aí. Para que você possa secar suas roupas aí, tá? Aqui embaixo, dá lá na garagem, tá? Essa escada aqui de acesso é para a garagem. Vou mostrar para vocês. Eles aproveitaram aqui esse espaço para fazer essa aderno. Aqui a gente dá aqui na garagem, tá? A garagem aqui é para três carros, tá? Três carros aqui cabem confortavelmente sem bateção de porta, tá bom? E mais dois aqui na rampa, né? Descobertos, tá? Vamos subir lá aqui. Vou mostrar para vocês ali a parte da piscina. Deixa eu dar um foco aqui nessa parte aqui desse paisagismo que eu achei fenomenal aqui. Esses caralhos, né? Esses troncos de árvores aí invernizados. Achei que ficou de muito longo gosto ali. Vamos subir lá? É isso aí, pessoal. Ó, lembrando, a gente está aqui no condomínio Figueiro Franca, tá? Na cidade de Paulina, bairro de Betel. 520 metros quadrados de lote, esquina. O maior lote do condomínio, tá? 400 metros de construção. Quatro suítes, sendo uma no térreo, tá? Dá uma olhada na visão daqui. Olha que legal. Bacana, né? E para o lado de cá, a gente tem a parte da piscina. Olha que piscina deliciosa. Olha. Que vista. Que vista. Eu, particularmente, gosto bastante de fazer vídeo nesse horário, assim, às 5 horas, no internecer. Eu acho que fica bem charmoso para que vocês possam conhecer também o projeto de iluminação da casa. Olha que bacana. Legal, né? A piscina, assim, com um tamanho excelente. Aqui a gente tem um espaço para fazer uma lareira, tá? Com os banquinhos ali no entorno, né? Ali, ó. O cano do gás já está ali. Previsto ali, tá? Aqui a gente tem um banheiro de apoio da piscina. Não vou mostrar agora porque está com algumas coisas armazenadas ali, né? Devido a questão de mudança e tal. Aqui o quarto de despejo. O quarto de despejo é muito bom, tá? Ele vai daqui até lá, até o final. E aqui até dá para ver para mostrar para vocês. Aqui o despejo é um tamanho muito bom aí, tá? Deixa eu olhar. Aqui a gente tem a vista da frente da casa aqui. A parte da garagem. E lá na parte de cima a gente tem a parte das suítes lá, né? São três suítes mais o escritório lá na parte de cima da casa. Eu já vou mostrar para vocês lá, tá? Toda a parte de descrição do imóvel vai estar aqui na descrição do vídeo. Junto com meus contatos. Só lembrando aí. Bom, deixa de deixar seu like aí. Vamos subir lá? Ó, pessoal. Subimos aqui, tá? No segundo pavimento aqui da casa. Aqui está a escada, tá? Vocês estão vendo a vista ali do quintal. Tem uma água em vidraçada trazendo luz natural aqui para dentro da casa. Muito boa, tá? Para o lado de cá a gente tem ali a vista da parte da entrada ali, né? Do living ali. Do ralzinho de entrada da casa. Tá bom? Bom, aqui na parte de cima, dá uma olhada. A gente tem aqui um escritório. Tá? Escritório bem bacana. Muito bem montadinho, espaçoso, tá? Ali a gente tem uma suíte. A varanda ali, enorme, com uma vista maravilhosa que eu já vou mostrar para vocês. Suíte principal ali. E mais uma suíte aqui. Essa casa tem um tamanho, assim, muito bom para atender aí. Todo tipo de gosto aí, tá? Essa casa, se você for de Paulínia, tiver uma casa de menor valor aqui no bairro de Betel, ela está avaliando aí uma possível permuta aí de uma casa de menor valor, tá? Aqui em Betel. Essa casa está por R$ 2,5 milhões. Vou deixar aí o link aqui na... Link não, perdão. Todo o descritivo aí do imóvel, né? Na descrição do vídeo. Dá uma olhada aqui, clara-bóia aqui para trazer iluminação aqui para dentro do banheiro, tá? Aqui a suíte que não está sendo usada, ela está vazia, tá bom? Aqui o escritório. Falei, é um tamanho excepcional. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom. Legal, né? Do lado de cá, a gente tem mais uma suíte. Já com armário. Também com sistema de clara-bóia para trazer iluminação para dentro do banheiro. A TV completa já em persianos do tipo rolô. E aqui dá uma olhada aqui nessa varanda aqui, pessoal. Olha o tamanho dessa varanda. Você imaginou aqui essa vista maravilhosa, né? Esse entardecer maravilhoso. Olha que delícia. Colocar os móveis externos aqui. Fazer uma leitura. Acompanhar aqui o entardecer ou até mesmo o amanhecer. Que for mais confortável aí para você. Olha que vista. Toda a parte aí. Como eu falei ali, você está aqui na frente do campo de futebol. Bem legal. Aqui é vista aqui de todo o quintal. Bem legal. Bem bacana, né? Olha, se você está procurando uma casa aí grande. 520 de terreno, 400 de construção, 4 suítes com uma no terra. Toda integrada. Considera essa daqui, tá bom? Porque você não vai se arrepender. É uma casa muito boa. Muito bem projetada. Muito bem planejada. E aqui, por último, a suíte principal, tá? Vamos olhar. Bacana aqui os ambientes da casa, né? Ali, ó. Você acorda com a vista da piscina. TV. E aqui eu brinquei com a proprietária, que é um quarto dentro do outro quarto. Olha o tamanho desse banheiro barra-closet aqui. Que legal, né? Vamos assistir ali daquele lado. E aqui pro lado de cá, banheira, cuba dupla, chuveiro. Legal. Olha a vista que você tem ali da banheira, que bacana. Toda a parte ali das árvores ali e tal. Pessoal, é isso, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você tiver interesse, meus contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Fico à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.